o ria e meninas e meninos meu canal no canal já fala tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece eu sou o gênero só trazendo mais uma game play de ark survival evolved eu tô com esse tipo de ticket sabe só que é diferente ó tem um contouquinho de rápido não sei quem contou o rabo dele mas tá faltando alguma coisinha aí né meu queridão olha e ele é mais forte que o time de sabre e maior em galera então vamos dar continuação essa game play aqui nesse deserto escaldante olha só chegada tremendo ali ó olha caraca velho vamos dar início a nossa game play olha então vem uma hiena ali acaso hiena quero ver se vocês a rir e o caça hiena caça eita tem uma caída ali e tal a galera se algum momento ficou um pouco quieto na game play olha não atacou um então já tá assim correndo e venho é porque eu tô com um pouco de dor de cabeça mas eu não vou deixar de gravar com vocês então com dor de cabeça sem dor de cabeça dois vídeos por dia então aumentar para três só que quando eu começar a postar peso não vou parar mais então eu tô esperando a hora certa eu vou deixar de gravar aqui ó eu vou deixar de gravar aqui ó dragão na cara achei que algum negócio é machucou e ai ta lá ó ó eu tirando foi ele que machucou e pegue o tirano e ai 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 toma 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 caraca velho eita eu não tô conseguindo mexer galera Mano, eu não tô conseguindo mexer Caraca, velho Passa a ser feito logo, velho Caraca, mano Ai Sai Eu tenho que fugir Ai Ai Mamãe Toma Oxi Que louco, velho Então era assim que eu estava ficando Quando eu estava fazendo isso com eles Ele fica praticamente cego, galera Tipo, não é bem cego Não é assim que se movimenta no corpo E fica tudo preto Caraca, ele está escurecendo O deserto aqui, já está chovendo O deserto é assim Durante o dia Sol A noite Chuva Tem outro ali já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a cabeça Ele só não pode jogar aquilo de novo Galera Se eu deixar ele jogar aquilo de novo Tô ferrado Galera A meta pra esse Eita A meta pra esse vídeo é de 70 likes Galera Eu sei que vocês conseguem Porque Ah, não Não me acertou de novo Olha, eu tô desgovernado, galera Eu não consigo me controlar Não Sai do medo dessa briga, velho Não Não consigo me controlar, velho A meta pra esse vídeo é de 70 likes, mano Eu sei que vocês conseguem Se a gente conseguir manter essa meta Não Eu vou cair Eu vou cair Não, 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 não Uou Fui bem quase, galera Eita Oxi Um dragão da rocha Ah Eita, bag Tá pensando Que, rapaz Eita, bag Eu vou cair Meu Deus do céu Galera Se a gente conseguir manter essa meta de 50 likes Em muitos vídeos aí Eu aumentei a meta Porque eu sei que vocês conseguem Que vocês são muito foda Então a meta agora é de 70 likes Quero ver Quando você vai conseguir Começar a bater a meta de 70 likes Eita Me enrolei pra falar Toma Tá quase morrendo Tá achando que Toma, tá bom Toma, tá bom Toma Oxi Vem cá, seu carro Vem cá, seu carro Toma Eita, bag Corre, corre, corre Tá empurrando, velho Ai, ai Tá empurrando Caraca, velho Ele tá me atacando E eu não tenho Toma Toma Ah, vai empurrar agora Vai sozinho Tá achando que Tem uns Chumando ali Só não quero dar de frente Olha Galera É um amiguinho ali É É um bom Eu acertei sem querer Nossa Que raiva Desculpa Que que é isso aqui, velho Caraca Caraca, velho Tá atirando Ele atira Caraca, velho Tá pega Uh, dizendo os tiros dele Uou Toma Caiu Ah, não Esses humanos de novo, não Corre Caraca, velho Vocês também estão em todos os lugares Ah, velho Vai pegar fogo Toma Todo mundo Vem cá Caraca Matei Toma Vai dar de flecha É, vai dar de flecha Em mim, né Então toma Aí a flechada Toma Meu dente Mó Eita Bag Eita Ele tá ajudando a gente ou tá atirando? Eita Eita Ele tá ajudando a gente ou tá atirando? Desviando dos espinhos tudo aqui, galera Toma Caiu Caiu também Morre todo mundo aqui Aqui não deixa de ficar vivo não, passei Ele tava atirando espinhos em mim Eu desviava, agarrava no próprio amigo dele Vamos instalar aqui Que louco o espinho dele Tem uma pista aqui da Hot Wheels aqui, ó Se tiver andando de carro aqui Queria dar uma volta aqui na savana e tal Opa Tô vendo algum alfa ali Alguma coisa Olha Ah, não sei se sabe o que é isso Que é um gatinho Choninho Choninho Vem cá Toma Toma Uhul Renan Rapaz Você é o que? É o franguinho Rapaz Não vem não Vem alguma coisa alfa aqui Ah Vai tomar banho na lagoa Eita Caraca Toma Filha da mãe Morre Caraca, galera Que que isso é tudo Tem um espinho ali Caraca Toma 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 Caiu Chega Tipo Toma Toma Não Sim Na Caraca Toma Caraca Turma Veio Ah tá quietinho Vou dar um beijinho Um beijinho ali A gente vê aqueles pilantins Acho que o Kukukuk foi leão com varagun também Ih, tá fluctuando Uhuu, tá fluctuando Eita, ele tá jogando fogo já Toma, toma Toma Caralho Toma 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 Eita Fogo, 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 fogo Tá pegando fogo bicho Ih, calma Olha isso Olha isso Calma Toma Mas tá preso, tá preso Toma, toma Jaqueta leão Toma Eia, cavalinho Toma Ih, ficou preso Toma, seu ferioso Toma, cai logo Caraca, ele é forte hein galera Caraca, velho Eita Toma 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 Toma, seu ferioso Toma, seu ferioso Toma Toma Tá quase caiu Toma 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 O que é que é isso? o que é isso aqui também caraca se você quiser galera parte 2 eu posso estar roubando com o outro outro bicho desse que eu tô com no seu nome com o fato da rocha dragão tá no seu meu Deus do céu eu tô mudado eu tô mudado meu Deus do céu o caramba vai ter que ter nada aqui nós nem eu tô entendendo nada aqui corre tigre corre tigre daí se você quiser que eu traga a parte 2 volta eu mais dois três tigre mas a gente vai derrubar esse dragão velho a gente vai derrubar esse dragão aí até o próximo vídeo é nós valeu e fui é isso dá conta no pecido